Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui. Estou sendo Manpower, tem algumas oportunidades de ataque aqui, mas eu vou dar uma segurada, galera, eu não vou atacar nada, nem ninguém, por enquanto, não. Eu adoraria tirar o trade aqui de Smolensk, contudo, eu não ia conseguir fazer muito em relação a isso, então, deixa o trade de Smolensk com Smolensk. Hum, porque eu não controlo nada nesse trade node aqui, galera, tá? Trade node Kiev, simplesmente, assim, não, só o trade de Smolensk não vai me ajudar em nada aqui, então, não faz diferença nenhuma. Em compensação, ele fazendo grana, né, ele vai fazer exércitos, provavelmente. Provavelmente ele está esperando Manpower aqui, ou ele já fez exércitos, deixa eu ver. Será que você vai levantar um regimento só? Cadê o outro, caramba? Tinha que ter pelo menos dois aqui. Isso, ok, eu até prefiro que ele tenha regimentos aqui, não é ruim, não. Ok, ok. Estou melhorando minha relação com a Áustria, porque, né, não quero que a Áustria tire o território que eu acabei de conquistar aqui em cima, de Wismar. Não tem nada a ver comigo, só conquistei porque eu precisava fazer borda aqui com o Launenberg agora, que antes eram os saxões, né, e eu peguei e anexei esses caras. E, galera, é isso, nós vamos atrás dos formos super soldados, provavelmente você que está acompanhando essa série já sabe, e vamos lá. Revolta. Revoltinha aqui, ok. Deixa eu mover meus exércitos. Os boletos que acabou de ser arrebentados com sucesso. São pistons, eu não me importo tanto com pistons. Cara, o cara fez dois mercenários de cara, uau. Holy Jesus! Galera, olha isso. Smolensk tem um general de três pontos de siege. Três pontos de siege. Estão ouvindo uns estalados? Meu áudio deu uma bugada, provavelmente eu vou... Daqui a pouco eu vou ter que reiniciar o PC aqui, pra coisa funcionar. Mas, se estiver instalando, por favor, me avisem, que daí eu faço um restartzinho aqui, no áudio. Obrigado, Tchisca. Imediatamente, não vamos pegar isso aqui. Imediatamente. 10% menos de agressivo expansion faz uma enorme diferença. Você pode atacar lá, se você quiser. Smolensk imediatamente, também fiz um monte de exército. O famoso corre gritando. Tá em débito já. Isso aqui não vai ajudar muito, né? Vou deixar você ficar mais em débito ainda. Você já tá devendo 0,51 do Katos? Isso aqui não vai mudar, provavelmente. E agora você vai ser massacrado aqui. O que eu vou fazer é tirar essa siege aqui. Será que você vai dar conta? Será? Ah, Smolensk. Não é possível, né? 3 exércitos contra 6? É, foi próximo. Foi próximo. Sacaneei muito Smolensk aqui agora. Mas, simplesmente, eu quero que ele fique mais em débito ainda, galera. E ele já tá devendo 41 do Katos, tá vendo? Então, eu vou abrir isso aqui. Eu não vou deixar ele perder tudo, não. Deixa ele só recuperar ali e tal. Bom é eu enfraquecendo o meu coisa de propósito, né? Faz muito sentido isso. Eu tô com problemas aqui, né? De Unrest. Mas, sei de Unrest, eu não posso aumentar isso aqui. Uau. Mas isso já vai virar Core? Isso aqui já vai ajudar no Unrest, não vai? Deveria. Deveria. Faz sentido transformar isso aqui num estado? Eu acho que a resposta é não. Tá num trade node diferente. Seria muito melhor transformar isso aqui num estado, porque isso aqui... É, isso aqui vale a pena. Eventualmente a gente tira, porque isso aqui já é Core direto. Já que eu anexei de um vassalo. Ok. Isso aí pode deixar dessa forma. Agora o Ismar, que faz parte de outra coisa, isso aqui não vale a pena, não. Eu adoraria terminar de fazer Core nessas coisas aqui, mas por enquanto também eu não vou fazer, porque eu quero economizar meu... Ah... O que você tá fazendo comigo aqui? Você vira. Tá, você tá... Quatro Ducatos negativos. Isso é ótimo. Provavelmente isso aqui são mercenários mesmo, da forma que eu pensei. Eu quero que você fique mais negativo ainda. Faz mais... Seja que tá pouco. É bem isso. Ele sabe rolar os dados. Você não tá começando a doer nos olhos. Que isso? Fronteira super bem feita aqui. O cara tá sete Ducatos negativo agora. Porque ele perdeu a capital, né? Basicamente ele não tá fazendo dinheiro da capital. Vão lá, Esmolente. Se você chegar num 100 Ducatos, eu te ajudo. Vai ficar mais negativo agora. Mais um empréstimo. Ah, mas agora não tá legal. Porque por mês você tava pegando um empréstimo. Agora não mais. Vou te ajudar aqui, vai. Não quero que você perca a capital, não. Porque se você perder a capital, você pode aceitar as demandas dos pistons. Demanda dos pistons é menos manpower e tudo mais. De nada, Vizmolente. Gastei meu manpower com você, viu? É melhor você se lembrar disso. E falando de se lembrar disso, eu tenho um pouquinho de on-rest aqui. Eu tenho um pouquinho de on-rest aqui. Novo Gorodian tá mais próximo de escobertar. Então, vou deixar esse exército aqui mesmo. Perder 10 de prestígio ou 50 pontos diplomáticos. Definitivamente 10 de prestígio. Ok, deixa eu ver como é que tá Esmolente. Que agora ele provavelmente tá fazendo dinheiro de novo. De fato tá, né? Só que ele deve 73 Ducatos. Eu vou pagar. Olha só o liberdezar deles. Pum. Sacou? Então agora ele tá controlado. E eu vou pedir o comércio dele pra ele não fazer tanta grana. E... E é isso. Que é o Diver Trade. Embargo nos rivais. E pronto. Maravilhoso Smolensk. É nóis. Tamo junto. Enquanto isso... Deixa eu voltar a fabricar meus claims aqui. Eu perdi meus claims nesse cara e nesse cara. Eu preciso fazer de novo. Você tem claims aqui? Tem, né? Ah, deixa eu só ver uma coisa. Deixa eu colocar isso aqui como de desenho. Isso aqui é meu, tá? O resto aí você se vira Polônia. Mas isso aqui é meu, tá? Que não é pra você colocar a mão. Nós temos um claim nesse cara que eu posso utilizar pra declarar guerra. A Polônia não vem me ajudar, porque ela é uma filha da mãe. Não por muito, na verdade. Cara, a Polônia tá devendo 142 Ducatos de alguma forma. Como, Polônia? Isso é possível? Olha o seu tamanho. Eu deveria... Promover essa cultura. Prussian. Prussian é nessa região aqui. Eu deveria promover essa cultura. É, na verdade, eu vou fazer isso. Não vai me dar muito bônus agora não, mas... Eventualmente vai dar. A autonomia daqui tá muito alta, tá vendo? Então, o bônus imediato agora não é grande. Mas, eventualmente, vai me dar e tá sobrando pontos diplomáticos. Eu vou pegar, sim. Você, por favor, treine, tá? Realmente, daqui a pouco eu vou ter rebeldes aqui. Estou quem? Look? Estou quem. Cara, eu acho que esses exércitos ali em cima é o suficiente pra atirar... Deixa eu ver isso. É o suficiente pra atirar essa mulher, essa aqui, não é? Se bem que você já tá no estado, então você já conta como se você estivesse em cima dessa província. Certo? Já tá friend troops, não tá? Todo-me-increase. Cadê? Friend troops, cadê? Tem que esperar o tique? É, de fato. Friend troops, menos quatro. Perfeito. Então, agora eu não tenho mais unrest aqui. É só deixar esse exército estacionado aqui. Isso é ótimo. O problema é que eu vou ter aqui, né? Ali não tem muito o que eu posso fazer. Ok. Uma coisa de cada vez, né, galera? Vamos com o último ponto aqui. Meus advarsos agora custam 25% a menos, que significa fazer mais grande, galera. Estamos indo muito bem. Obrigado. E agora nós temos que ruxar a tecnologia administrativa, né? Ok. A Rússia tá fazendo aquela velha zoeira. Provavelmente ela já não gosta muito de mim, porque ela deseja alguns territórios meus. Isso tá ok. A Lituânia provavelmente também não... A Lituânia tá em guerra com Muscovy. Caramba, a Lituânia. Boa sorte. Muscovy declarou em quem? Nova Roda. E a Lituânia entrou pra ajudar. Cara, a Lituânia vai explodir agora. Fiquem de olho, galera. A Lituânia vai explodir com certeza. Tá focando de novo? Pronto. Espero que tenha parado. Tá. Eu quero justificar guerras. Eu vou justificar primeiro em você. Você é a John Deburg da Boêmia. Luneburg. Os dois caras te ajudam. Esse cara aqui, ele é aliado de um monte de gente que não é interessante declarar guerra. Você é aliado de Dinamarca, McLemburg e Friesland. A Dinamarca tá com um problema aqui com o Liberdesar da Suécia, tá? Bem no limite. Isso tá ok, na verdade. E você, se eu declarar guerra em você, a Polônia não me ajuda, certo? Obrigado, Polônia. Tamo junto, tá? A Polônia tem sido um aliado e tanto. Faz muito tempo que eu não tenho um aliado tão bom assim. De verdade. Que aliado. Baita aliado aqui. Me ajudando. O cara sempre tá me ajudando. Quer saber? Eu vou... Eu vou justificar... Eu vou fazer clãs aqui na Boêmia. Eu vou entrar em guerra com a Boêmia em algum momento. Tipo assim, não vai ter jeito, né? É inevitável. O que que tá rolando aqui? Mais dois de reforma? Quero mais dois de reforma. Mais dois de desejo de reforma. É isso. Muito que... Gosto muito disso aí. Inclusive, por mim, o Papa nem deveria existir. Um, dois, três, quatro. Cara, a Boêmia vai acabar virando líder. Ah, fala sério. Cara, a nobreza nunca vai gostar da gente. De verdade. Tipo, nunca. Isso aqui tá mais negativo que tudo. Deixa eu fazer esse aqui no suporte. Vamos fazer esse aqui no suporte. E vamos pegar os pontos. Isso tá ok. Você, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar os pontos também. Pronto. É isso. 95 teses Brandeburgo nessa versão da história. É tipo isso. Invade Lituânia por alguns territórios. Deve ser de valor lá. Com certeza. Mas o meu problema, tá? É aquilo que eu reclamo do Europa Universalis 4. E a galera fala que é bobagem minha. Nesse momento que tá me fazendo ficar sentado aqui. Esperando coisas acontecerem. Chama-se Expansão Agressiva. Basicamente isso. Não preciso dar tech up agora. Meio desnecessário. Deixa eu ver se tem alguma província que vale a pena desenvolver. Na verdade tem, né? Com esse lugar aqui. Maravilhoso pra desenvolver. Eu vou... Eu vou evoluir ele pra nível 2. Porque isso me dá um desconto no desenvolvimento. Aumenta o trade, etc, etc. Tá? Gastei bastante grana com isso aqui. Mas eventualmente aquilo ali se paga. Eu vou habilitar aqui o edito também. De local encouraging development. Ok? Esse lugar aqui já tá pros burgueses. Então tá tranquilo. E eu vou aumentar o desenvolvimento aqui. Diplomático desse lugar. Vou gastar 100 pontos aqui. Significa um pouco mais de grande. Esse lugar dá gemas. Então definitivamente é um bom lugar pra se desenvolver. Por isso que eu tô fazendo isso aqui. Eu simplesmente não quero pagar tão caro numa ideia. Que, tipo, não vai fazer tanta diferença. Ah, isso aqui é maravilhoso, tá? Land maintenance modifier 15% e arm deal modifier 40%. Oh, eu quero. Eu realmente quero. Por que você, inclusive, não tá treinando? Deveria tá treinando. Ah, você tá sem líder? Por quê? Não. Toma um líder aí. Deveria tá treinando. 40% de drill? Uau, muito bom. Isso provavelmente vai fazer a gente ganhar um profissionalismo mais rápido, né? E com certeza eu quero mais arco-profissionalismo. Segundo técnico mais idiota criado pela Paradox. Só perde pra infâmia no Victoria 2. Aqui também tem a tal da corrupção, né? Não sei o que é pior. Se é a corrupção, se é... Ou se é o... Então, esses dois lugares eu fiz cor, né? Eu consegui fazer cor aqui também, se não me engano. Consegui, perfeito. Isso significa que provavelmente eu posso tirar meu exército daqui, certo? Cultura não aceita, religião diferente. Esse lugar aqui também tá complicado a minha vida, né? Eu tenho menos 2.9% de Missionary Power pra conseguir converter esse lugar. Ah, eu preciso entregar esse lugar aqui pra Smolensk. Não quero segurar esses lugares católicos aqui. Não agora. Não por enquanto. Muito ruim. Deus do céu. Ah, Manpower, Manpower. Era tão bom a época que eu tinha Manpower. Galera, é novo recorde pra mim, tá? Até agora eu não... Cara, eu vou desfazer essa aliança aqui. Essa aliança aqui já não tá me trazendo benefício nenhum, tá? Eu vou desfazer essa aliança aqui. Essa aliança ali, ela só tá me consumindo um ponto diplomático, basicamente. Ok? Eu vou começar a justificar a guerra em você. Eu vou justificar a guerra em você, eu acho. Porque aqui, pelo menos, Magdeburg tem clãs aqui, mas aqui, tipo, tem que ser eu que tenho que fazer esse clã. Então, let's do it. E, eventualmente, eu vou fazer mais clãs aqui na Pomeirana também. É isso, galera. Sentar e esperar. Não tem muito o que fazer, tá? A gente senta, espera e as coisas acontecem. 10 de prestígio, é isso. Esperar eventos inúteis. Uau, ganhamos 10 de prestígio. Wow! Estou me divertindo a beça. Esperando. Faz muito sentido esperar. Por que que não pensaram nisso antes? Inventar um jogo onde você pode esperar. Nenhum lugar vale a pena. Isso aqui vale a pena. Um pouco mais de manpower, né? Se nós aumentarmos nosso pool de manpower, nós aumentamos a quantidade de manpower que nós geramos mensalmente. Eu quero nobres nesses lugares. Memel é seu. Isso é eu. Não, Memel não é seu. Por que você vai aumentar a autonomia aqui? O que que tem a ver? Ih, Rupin. É, Rupin. Tipo, Rupin tudo bem. Rupin é seu. Então faz sentido você aumentar a autonomia aqui. Mas Memel... Pega a autonomia, hein? Tanto faz. Ok. É isso. Supersoldado, que é seu objetivo, é uma deles ser o objetivo novo que eles colocaram. É um objetivo meu, né? Não foi ninguém que colocou, não. Meu objetivo é criar um Supersoldado. Vamos dar tech up. Olha o preço que nós vamos pagar nessa tecnologia aqui, galera. 376 pontos. É muito barato, né? E junto nós estamos trazendo um segundo grupo de ideias aqui. Ok? Bom, no segundo grupo de ideias, eu poderia ir com duas coisas aqui, tá? Eu poderia ir com ideias econômicas, né? Pra simplesmente nos desenvolver ainda mais economicamente, né? Eu poderia ir com ideias ofensivas. Porque ideias ofensivas é maravilhoso. Da recovery army speed, da disciplina. Mas principalmente da seed ability, tá? Cara, ideias ofensivas são maravilhosas. Mas pra mim, a ideia mais... A melhor ideia desse grupo é a ideia de seed ability. Porque simplesmente significa fazer seed mais rápido. E fazer seed mais rápido é extremamente valioso, galera. Vocês não têm noção, tá? O problema é que isso aqui combinado com innovativeness... Caramba, dá mais seed ability. Não é tão ruim, não. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Aqui faltam duas... Faltam oito ali, exatamente, né? E essas ideias tem oito, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não, tem sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tomei dúvida do que pegar. Se eu vou pegar ideias ofensivas ou de qualidade de uma vez por todas. Ideias de qualidade também são maravilhosas. Mas ideias ofensivas da seed ability, né, galera? Meu Deus, seed ability é muito bom. Não sei, hein? Eu sei que eu vou encerrar. Vou encerrar o episódio por aqui. Mas que eu gostaria de ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.